Então, peraí, tem o seguinte, olha, na verdade, aquele negócio que eu falei, a matriz da transformação, era a matriz da transformação na base canônica. Quando eu estou expressando os vetores na base canônica, eu tenho a transformação e a ela corresponde uma certa matriz. Mas se os meus vetores estiverem sendo expressos numa outra base, a mesma transformação corresponde outra matriz. Isso aqui não é a matriz da minha rotação na base canônica, mas é a matriz da minha rotação na base Y1, Y2, Y3. Quer dizer o seguinte, olha, a coisa funciona assim, se você me der um vetor, me dá um vetor XYZ. E eu quero, no fim, que ele entre aqui, eu quero que ele entre aqui na minha máquina de fazer rotação de teta, e no fim eu quero que saia aqui o R de XYZ na base canônica. Ele entra na base canônica, o meu cliente me entregou o XYZ na base canônica, eu tenho que, no fim, dar o rodado dele na base canônica. O meu cliente pode ser o computador, por exemplo, eu quero fazer lá uma rotação, quero fazer uma animação, alguma coisa assim, e o negócio tem que rodar em torno do eixo que está assim. Então eu tenho que pegar um vetor XYZ na base canônica e rodar ele e dar as coordenadas rodadas na base canônica, para poder plotar lá na minha tela. Bom, aqui, o que eu entendi, que eu tenho aqui no meio, é o seguinte, eu tenho essa máquina aqui, que é essa, se entrarem as coordenadas X barra, Y barra, Z barra, do vetor na base beta, entra aqui, então entra X barra, X barra, Y barra, Z barra, ele entra aqui e sai o R de X barra, Y barra, Z barra, escrito na base beta também, o rodado, quer dizer, é o mesmo vetor, só que aqui ele está na base canônica, mas a minha matriz ali, ela só recebe, só funciona com vetor escrito na base beta. Então, o que eu preciso? Eu preciso criar aqui, uma maquininha que entra com esse cara e cospe, muda de base. quer dizer, entra o vetor na base canônica, ele sai escrito na base beta. E depois, ele saiu na base beta, ele tem que entrar aqui na base beta e muda de base, vou botar assim, desmuda, desmuda de base. Esse é o ponto de vista de que isso muda e se desmuda, pode ser também aqui desmudou e aqui mudou, quer dizer, mas uma operação inversa da outra. Quer dizer, aqui entrou na base canônica, sai na base beta, aqui entrou na base beta, sai na base canônica. Então, se eu compuser essas três maquininhas, está resolvido o meu problema. Então, tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, que uma transformação linear, ela tem uma matriz que depende da base em que eu estou trabalhando. Se eu escolher, assim como quando eu mudo a base, mudam as coordenadas dos vetores, quando eu mudo a base, muda a matriz da transformação linear. E a outra coisa é que a mudança de base pode a mudança de base é o quê? É resolver um sistema linear. Então, também, resolver um sistema linear é o quê? É a operação inversa. Quer dizer, você tem a transformação linear. Veja só. Você tem aqui o seu sistema linear. A1,1 X,1 mais A1,N X,N igual a Y,1. Vou botar A1,1,X,1. Aqui eu estou botando N igual a M. Por quê? Porque quando eu estou fazendo mudança de base, eu estou com o sistema é a transformação do espaço nele mesmo. Então, tem isso aqui. Isso aqui corresponde a aplicar a transformação T de R,N em R,N que pega X e transforma em Y. Resolver o sistema e inverter essa transformação. Quer dizer, fazer T-1 de R,N em R,N que pega Y e transforma em X. mas será que é a inversa da transformação linear e linear? Porque se for, tem uma matriz. Bom, aqui, claro, eu estou supondo que essa transformação é bi-jetiva. Vamos supor que a transformação é bi-jetiva. Então, vou... Está bonita a minha máquina, mas eu vou apagar ela. Aprendi como meu professor do pré-vestibular fazer essa maquininha. A transformação... Então, vamos supor assim que T do espaço V no próprio espaço V é bi-jetiva e linear. Então, será que T-1 de V em V é linear? Então, a pergunta é está aqui o V, está aqui o V, está aqui o T, está aqui o T-1. Então, eu tenho que pegar aqui Y1 Y2, eu quero saber se T-1 de Y1 mais Y2 é igual a T-1 de Y1 mais T-1 de Y2. Olha só, é bi-jetiva, então tem um X1 aqui, e aqui tem um X2. Então, Y1 é igual a T de X1 Y2 é igual a T de X2. Ou seja, X1 é igual a T-1 de Y1 e X2 é igual a T-1 de Y2. Bom, mas o Y1 mais Y2 é igual a T de X1 mais T de X2 como T é linear e isso é T de X1 mais X2. Então, T-1 de Y1 mais Y2 eu estou perguntando se o X1 mais X2 vai no Y1 mais Y2 quem foi que foi no Y1 mais Y2? Resposta, passei no Enem. X1 mais X2 que é T-1 de Y1 mais T-1 de Y2. Então, essa primeira propriedade está satisfeita. E, será que T-1 de T-1 é igual a T-1 de Y vezes T? Bom, está aqui o T-Y. Bom, o Y veio do X, né? então, o T-Y veio do TX. Quer dizer, se Y igual a T de X T-Y é igual a T de TX propriedade da transformação. Então, T-1 de T-Y é o TX que é bom, mas o X é o T-1 de Y. Então, vale. Então, se uma transformação linear for objetiva, a inversa dela é linear. Bom, se ela não for objetiva, eu não posso inverter, né? Se ela for injetiva, eu ainda posso inverter da imagem, mas aí já... Professor, mas se ela fosse injetiva, não vale definir uma inversa esquerda? Exatamente, o que eu estou falando. Se ela for injetiva, eu ainda posso inverter, considerando como o domínio da inversa só a imagem da transformação. Mas aqui o meu problema não é tão grave, porque eu estou querendo inverter a mudança de base. Eu estou dizendo que inverter, quer dizer, fazer a mudança de base significa resolver um sistema linear. Resolver um sistema linear, o sistema linear é dado por uma matriz, então, tem uma transformação linear que faz, que leva de uma base na outra. O que, inverter é trazer da outra para uma. Então, vai ser uma transformação linear também, vai ser dada por uma outra matriz. acho. Vamos tentar clarear um pouco isso. Mas, acho que vamos fixar primeiro nessa ideia. vamos deixar a questão da mudança de base para depois. Vamos fixar na ideia que você tem uma transformação linear, eu comecei pensando que a transformação linear tem uma matriz. Na verdade, eu comecei com uma transformação linear geométrica, achei uma matrizinha e tal, depois eu peguei um sistema linear e vi que vinha uma matriz e a matriz dava uma transformação linear. Mas se eu pensar a transformação linear de maneira abstrata, aí eu vou ter que pensar isso, que a matriz da transformação linear só passa a existir quando eu tenho uma base. Então, vamos ser bem abstratos. Dá uma pausinha. A reta, qual reta? O eixo? É, a reta eixo. É, mas o eixo, como ele não tem dimensão, vamos ver, o eixo do automóvel ele roda porque ele tem uma certa espessura, mas a reta não tem espessura. Não, eu estou rodando a reta. Está rodando a reta. Ah, sim, você pode ir rodando e transladando. É, a transformação se consegue mesmo que o o eixo, o eixo, o eixo, o eixo, o eixo, o eixo, tem na parede, e tal. O que você diz a transformação se conserva? É, quando você coloca o espaço e você coloca ali para a reta. O problema é o seguinte, quando você roda e a reta se move, você pode deixar de ter uma transformação linear, eventualmente. Pelo menos assim, de cara. Pode ser que não, mas aparentemente pode ser que esteja acontecendo uma translação. Não, tudo bem, rodou, tá, aí você tem uma rotação em cada instante. Sim. A linearidade do cara para o ponto T. Na verdade, isso é um problema que a gente vai abordar mais à frente, que é, quando você faz uma transformação que é uma rotação, mas que o eixo está se movendo, tem uma coisa que acontece que é importante, as distâncias são preservadas. Então, em cada instante é uma transformação que preserva distâncias. E aí, tem só certos tipos de funções que podem preservar distâncias. E no caso, aí preserva distância e orientação. Então, quando preserva distância e orientação, não é muito mais do que uma rotação que pode estar acontecendo. Mas, bom, vamos voltar, vamos pensar agora transformações lineares de um ponto de vista bem abstrato. Você tem dois espaços, V e W, espaços vetoriais. T de V em W linear. E vamos supor que V tem uma base e W tem uma base. Quer dizer, V é de dimensão, dimensão de V igual a N, dimensão de W igual a M. Então, o o que acontece é o seguinte, vamos, assim, extraindo alguma, não é? Essa primeira parte da nossa aula foi, assim, tirando coisas para todos os lados. Mas vamos tentar extrair uma coisa simplesinha, abstrata daqui. eu estou com a impressão do que aconteceu na primeira parte que se eu escolher uma base para V e outra para W, o que é escolher uma base para V? É transformar o V no Rn. Quer dizer, se você fizer α igual a U1 UN base de V e β igual a acho que eu vou chamar de V1, né? V1, Vn e β igual a W1 Wm base de W. Então, é como se, está certo? Quando eu dou uma base de V com esses N vetores, cada vez que eu escrevo um vetor de V como combinação linear desses caras, eu dou uma N-upla. Então, o V vira Rn e o W vira Rm. Então, tem uma transformação, tem uma, essa transformação vira uma transformação de Rn em Rm. Pensa só, você tem T de X1 V1 mais Xn Vn vai ser esse cara daqui, por quê? Porque esse cara daqui é um elemento de V genérico. Vai sair um elemento de W genérico. Então, isso aqui vai ser Y1 W1 mais Yn Wm. Eu posso simplesmente pensar que eu tenho uma transformação, uma transformação A, que pega o X1 Xn e leva no Y1 Ym. Ela vai ser linear, por quê? Porque se eu pegar esse cara, somar com uma outra N-upla aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os vetores correspondentes aqui, vou somar, vou levar aqui, vai dar a soma desses dois, vai cair aqui a soma das N-uplas. Então, essa transformação vai ser linear. ela vai ter uma matriz. Essa é a matriz da transformação T referente a essas duas bases. O que que vai, o que que vai acontecer? Eu digo que vai acontecer o seguinte, Y1 Ym vai ter que ser igual a A1 A1M A1N X1 X1 XN Quem vão ser esses caras? Digamos que esse cara daqui Vamos ver quem vão ser esses caras? se eu pegar o X1 XN T de X1 1 mais XN UN vai ser X1 T de 1 mais XN T de UN O T de 1 O T de 1 eu vou escrever assim ele vai ser A1 V1 mais AM1 Vm porque ele é A T leva aliás ele era V1 aqui e aqui é W1 WN A T leva V em W Então o T de V1 V1 é o primeiro elemento da base do V T de V1 é uma combinação linear de vetores da base de W Então ele se escreve assim mais mais XN esse aqui T de VN ele vai ser A1N W1 mais mais AMN WM É porque eu estou levando de V em W Então o VN é um vetor de V a imagem dele é um vetor de W tem que ser uma combinação dos vetores da base de W Esse cara daqui vai ser A1X1 mais A1N XN W1 mais mais AM1 X1 mais AMN XN WM Se eu omitir os W esse cara daqui se eu esquecer os W aqui é simplesmente dizer isso aqui é A11 A1N AM1 AMN multiplicado por X1 XN dá esses números aqui só que eu interpreto isso na base sei lá beta sei lá a base de eu decodifico eu obtenho essa essa MU para eu decodifico ela como um elemento de W usando a base beta de W então a principal lição talvez aqui é que se eu tiver com espaços de dimensão finita e aí não importa se é R2 R3 quer dizer no exemplo lá da rotação era R3 mas o que que eu fiz o que que eu fiz no exemplo da rotação eu tinha uma transformação de R3 em R3 eu escolhi uma base que eu usei para R3 como domínio e uma a mesma base para R3 como contradomínio mas de uma maneira mais geral eu posso ter dois espaços diferentes e aí eu tenho que escolher uma para esse e outra para esse uma vez que eu escolho as bases a transformação tem uma matriz então não existe em princípio assim dado uma transformação linear não existe a matriz da transformação linear existe a matriz da transformação linear nas bases que eu escolhi para o espaço domínio e para o espaço contradomínio quando o domínio é igual contradomínio é mais simples um pouco eu posso escolher a mesma base não sou obrigado mas posso então essa relação entre transformações lineares e matrizes é o um segredo importante aqui quer dizer assim como a base quando você tem um espaço vetorial fixar uma base significa olhar todo o elemento do espaço vetorial como um elemento de Rn quando você tem a transformação linear quer dizer quando você tem transformações lineares do espaço V no espaço W fixar uma base de V e uma base de W significa olhar toda a transformação linear de V em W como uma matriz e aí a transformação linear vira multiplicar pela matriz quer dizer entra aqui o X escrito na base aliás esse cara daqui na verdade ele entra escrito na base alfa quer dizer isso aqui corresponde ao seguinte entrou este cara daqui esse daqui o X1 XN aqui está meio forçado isso mas ele entra isso aqui são as coordenadas do meu vetor na base alfa do espaço V aí eu tenho a matriz que recebe um vetor do espaço V transformado numa N upla e me cospe o vetor do espaço W transformado numa N upla esse daqui eu leio eu decodifico usando a base de V e o resultado aqui eu decodifico usando a base de W por que que isso é importante no caso da rotação a gente viu tem situações em que a transformação é fácil de expressar fácil de entender se você escolher a base certa e a base certa pode não ser a sua base predileta então depois eu vou voltar ao assunto uma vez escolhida a base boa para a transformação você expressa como uma matriz depois tem a questão de mudar de base mudar e desmudar então tipicamente você trabalhar com transformações lineares pode implicar com muita frequência receber um vetor numa base que não é a boa para a sua transformação então mudar de base aí agora está na base boa para a transformação você aplica a transformação usando a matriz que é boa naquela base mas essa matriz vai te devolver um resultado que não está na base boa para entregar então você tem que mudar de base de novo para a transformação para a transformação para a transformação Obrigado.